Música Amor, meu coração Aquele coração que é de minha mulher Aquele cara está acontecendo aí, velho Vi você e eu te abraçamos Dizem que me esqueces E desiste em sua vida Eu te amo a pena, vamos ver Toma, meu espírito E a minha casa é bom Doce a minha só pra ver Onde a minha vida é o meu Passa a batom eu também Toma, meu espírito E a minha casa é bom Você tem que suportar E te abraçamos Eu te amo a pena 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 Eu te amo a pena